E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos de força, Horizon 4 aqui no canal do Lua Gamers E hoje eu vou com a Ferrari FXX 2005, bora! Dá pra deixar aquele like maroto, compartilha com seus amigos E você que tá chegando agora, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo São três voltinhas aqui nessa corrida, muito bacana, muito irado, muito divertido Esse coisa, Horizon 4 está galera, vale muito a pena, mas eu sei que ainda não tem Mano, pode comprar, compra, 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 compra que vale a pena Vambora galera, quarto lugar, são três voltas Lembrando a galera que eu estou na estação do inverno As estações vão mudando aqui no jogo E a estação que está aí, claro, a estação do inverno Já pegando o segundão Primeira volta, toda aquela derrapada Fazendo aquele drift, light E vamos lá E a balada está comendo lá no grid Segunda volta Segunda volta, eu não quero fazer barbeiragem Calma, 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 devagar, devagarzinho É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho Vambora Então galera, eu vou estar voltando com os vídeos de Forza Horizon 4 É um dos jogos que eu gosto pra caraca Eu sou muito fã Então, se a gente gosta Se a gente se sente bem jogando Claro, vou trazer sempre aqui no canal E peguei o primeiro lugar Bobio dançou Essa Ferrari FXX 2005, cara Olha o som desse motor Delícia Chega Chega, dá um tesão Sai daí, seu talado Vamos aqui na cabine Vamos aqui no cockpit Pra galera dar uma olhada no visual Olha o visual, como é que é É bonito, charmoso Aqui eu tô tomando muito cuidado Pra eu não Ó, 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 ó Quase, foi quase Deu uma derrapada Mas foi quase, quase que eu saio da pista Vamos aqui, vamos do lado de fora Que a gente fica mais à vontade Essa câmera que é da hora Olha, olha esse solzinho Esse sol gelado E... Primeiro Primeiro lugar, mano Aqui é Lua Games, rapaz Corrida limpa Bati em ninguém, mano Nível 41 Tá bom Tem o direito de ir pra roleta? Vamos pra roleta Tomara que eu pegue um carro top, mano Carro top, carro top, carro top Ah, mano Sapatinho, cara Sapatinho É sacanagem Então é isso, galera Ok, rodada final da série de corridas de estrada do Horizon Depois disso eu tenho uma coisa um pouco diferente em mente Uma coisa maior Beleza Valeu, galera Vou ficando por aqui Um forte abraço pra vocês E tudo de bom Tchau Tchau